Olá, meus amores! Hoje eu estou trazendo um DIY aqui para o canal muito especial. Eu vou ensinar a fazer esse convite para aniversário de 15 anos. Estou dizendo aqui para aniversário de 15 anos porque algumas pessoas me pediram um convite para essa ocasião. Só que na verdade ele pode ser adaptado para qualquer idade e para qualquer ocasião também. É só personalizar ele para a ocasião que você precisar. O modelinho é assim, tem a fitinha, tem o envelopinho e o convitinho que vai dentro. Eu estou deixando todos os arquivos para download no meu blog e vou mostrar tudo certinho para vocês como fazer. Então se você quiser acompanhar é só continuar assistindo esse vídeo. Ah, e quem está chegando aqui pela primeira vez não esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Então para fazer o convite, vocês vão ter que acessar o link que eu estou deixando aqui embaixo no box de informações e também vou colocar num card aqui em cima. Esse link vai levar para o meu blog, onde eu estou deixando esses arquivos aqui para download. Um arquivo do envelope e um arquivo do convite. Esse arquivo que eu estou deixando já está com esse layout prontinho, então você vai conseguir fazer exatamente esse convite. Aqui na parte do texto, o arquivo já está no Word bonitinho com as caixinhas de texto editáveis. Então é só você colocar as informações da sua festa, seu nome, a idade, tudo certinho e imprimir. Para quem quiser aproveitar esse modelo, mas quiser criar um layout totalmente novo com outras cores, outra estampa e tudo mais, eu também estou deixando um arquivo de imagem com o molde, tanto da parte de dentro quanto da parte de fora, com os tamanhos certinhos, então você pode fazer do seu jeitinho e montar esse mesmo convite, mas com a sua carinha também. Depois que você tiver feito o download e tiver impresso essas duas folhinhas, você também vai precisar de... Uma tesoura, régua e estilete, para quem prefere cortar com régua e estilete, mas quem quiser cortar direto com a tesoura pode ser também. Fita dupla face ou cola, o que você preferir. Fita de cetim para fazer o lacinho. Cola quente para poder montar o lacinho. E pedrinha de estraço para a gente decorar no final. O convite em si é só cortar em volta. Eu prefiro cortar assim com a régua e com estilete porque fica bem retinho. O envelope também é só cortar aqui em volta de todas as dobrinhas e destacar ele. Onde vão ter as dobras, que há no meio e nas duas abas, eu vou passar o estilete bem de levinho, somente para não amassar na hora de dobrar. Tem que ter a mão bem leve para não acabar cortando sem querer. Com isso feito, ele já começa a tomar forma. Agora eu vou colocar a dupla face nas duas abas e montar o meu envelope. Prontinho! Agora é só colocar o convite no envelope e fazer o laço. Para o laço, é preciso cortar três tiras na fita de cetim. Uma maior, que já vai ser no tamanho que o laço vai ficar no final. Uma um pouquinho menor e uma pequena, que é só para fazer o acabamento. Nessas duas tiras maiores, é só colocar um pouquinho de cola quente e fechar para formar dois arcos. Com os dois colados, é só colar um no outro e depois fechar com a tira menor de fita de cetim. E o lacinho fica pronto. Depois é só cortar um pedaço de fita de cetim para colocar em volta do convite. Fecha com cola quente e também com a cola quente, colo em cima centralizado o lacinho que já está pronto. Para dar o acabamento final, eu coloquei uma pedrinha de strass no meio do laço e uma no monograma na parte de cima. Então é isso, esse é o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema que eu gosto bastante também, que é falar de festa. E não tinha nenhum vídeo aqui no canal ainda sobre isso. Queria que vocês me contassem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês querem mais vídeos como esse, se tiver alguma coisa que vocês querem que eu faça, me deixe aqui a sugestão nos comentários também. Se for algo que eu consiga fazer, eu vou adorar trazer aqui para vocês. Não esquece de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo para mim. E se você está chegando pela primeira vez e não é inscrito, vem fazer parte do canal. Já se inscreve também. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.